Música Nessa FENATRAN estamos trazendo várias novidades da família Delivery, entre elas o DLX. O caminhão feito sob medida para o empreendedor, habilitação categoria B, sem restrição de circulação, pedágio de automóvel, baú de fábrica e preço de eficácia. É conforto de carro com robustez de caminhão. Outra novidade está nos veículos 9 e 11 toneladas, que agora contam com a nova transmissão automatizada. Do lado do motorista, mais conforto e segurança para o dia a dia. E do lado do frotista, ele consegue atrair e reter o motorista nas suas frotas. E também reduzir o consumo médio da frota em até 10%. A última novidade está no novo Delivery 11-180 4x4, capaz de enfrentar qualquer terreno, o caminhão feito sob medida para o homem do campo. E aí E aí E aí E aí